A família do menino Edson Davi, que sumiu nas areias da Barra da Tijuca, faz um protesto de que a criança comemora 7 anos. Já são 52 dias desde o desaparecimento do Davi e a resposta ainda não chegou. Veja na reportagem de Jackson Silva Rodolfo. Um domingo que deveria ser de alegria para a família de Davi virou pesadelo. Estou à base de remédio, não consigo me livrar dos remédios. É de dia, é de noite, vem ânsia de loucura na minha cabeça, ânsia de suicídio. Porque eu não me vejo viver sem meu filho. Está dormindo, dá o delírio. Edson Davi Silva Almeida completou neste domingo 7 anos. Mas cadê o aniversariante? Esse vídeo mostra a alegria da criança na festa de 6 anos. Mas hoje, no lugar de comemorações, parentes e amigos fizeram um protesto, exigindo resposta sobre o sumiço do menino. 52 dias em busca de uma solução. A família colocou-se cartaz com uma sequência de fotos em homenagem a Davi. Menino carinhoso, dando orgulho aos pais. E aqui, tem uma pergunta que eles fazem para as autoridades. O que aconteceu com o Davi? Até agora, essa pergunta ainda não foi respondida. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso dar voz para o Edson Davi se defender. Mãe, eu não fui para o mar. Eu tinha medo do mar. Eu não entrava na água. Eu molhava meus pés e corria. Que isso é o depoimento de quem conhece ele sabe. A polícia refez os últimos passos do garoto. São fotos e vídeos que mostram o Davi momentos antes do desaparecimento. Nesse vídeo gravado por um turista na praia, o menino brinca perto da água. Em seguida, Davi aparece perto do quiosque e conversa com uma pessoa desconhecida da família. Depois, volta para a areia. Nesta foto, tirada por uma banhista, Davi joga bola com duas crianças e um homem, que é um turista argentino. Marise acredita que o filho está vivo e que pode ter sido sequestrado. Acredito num rapto ou num sequestro. Porque são sete escadas que meu filho pode ter sido atraído. Ainda mais agora com esse testemunho novo, que viu a direção que ele foi, que é um lado que ele não tem costume de ir. Ele foi atraído por alguma coisa. Brincou antes com essa pessoa. Davi, ele iria ser atraído fácil por brincadeira com bola. Enquanto não há resposta, a mãe oferece 50 mil reais para quem tiver informações sobre o paradeiro de Davi.